No Rio de Janeiro, a criatividade somada à ousadia gerou uma união pra lá de high-tech. A Nova América Têxtil, de olho na expansão da sua capacidade produtiva, criou um programa de computador baseado em inteligência artificial. O novo software ajuda a identificar com mais precisão as características das fibras do algodão e as suas composições para chegar a um fio de alta qualidade. E mais, aponta soluções para um melhor armazenamento. Então é um software que ele consegue, ao mesmo tempo, facilitar a compra do algodão. Toda a logística de armazenamento, de mistura dentro do depósito fica facilitada. E ele traz embutido a previsão do fio a partir das qualidades da fibra. Isso me dá uma flexibilidade e um adiantamento nos processos subsequentes, importante, que me custa dinheiro. A otimização da mistura com o software gera um ganho absurdo. Inovação tecnológica é inventar, fazer de novo, com menos custo, com mais rapidez, com mais eficiência.